Bom dia, galerinha do canal! Tô aqui no europeu, primeira etapa do europeu do ano, na costa da caparica! Costa da caparica! E hoje vai começar uma seriezinha aqui no canal, que são os bastidores das etapas que eu vou competir, não só do europeu, mas do mundial também. Então hoje vai ser o primeiro vídeo dessa série dos bastidores, dos campeonatos. E a gente vai agora pra aquele lugarzinho ali, a área de atletas! Vamo naça! Bom dia, posso entrar? Se tiver a pulseirazinha vermelha... Pode só puxar aqui que eu tô filmando com a outra mão? Nossa senhora, aqui está a atleta! Ihuuu! Porra! Que que tá rindo, cara? Tá rindo de mim, cara? Bom dia, Piero! Ah, bom dia, alegria! Tás com pica? Peraí, peraí! Pica não é muito legal falar não, cara! Eu tô com energia! Energia eu tô bastante! Boa sorte! Ihihih, bate aqui! Então, já é de amanhãzinha, assim, toda animada pra bateria, cara! Caramba! Caramba, tu pega lá embaixo na prancha, hein, cara! É, com o castrinho daqui, atrás da avenida dá pra agarrar ali! Kevin tá mega concentrado, nem fala comigo! Quarta é costa, e a onda de um pé preferido, o ônibus! Quarta! Quarta! Como podem ver, lá a foto do outro, as peixe de fruta na onda... Leite! Jogur, mas é de leite de alberra, creo! Ai, já estão falando besteira aqui, né? É! O cabelo pra frente da cara! O cabelo pra frente da cara! É, eu tenho um charme! Tá bom, velho! Ainda dá um beijinho pro juízo! A Torina tava a reclamar de nós fazemos isso! Ai, é? Mas é o charme, cara! O charme! Não é muito estilo, é acabar a manobra e depois... Uou! Onda bela! Que? Que é isso? Tá frio! É das mulheres! É, cara! Olha aí! Viu! Agora tu vai querer tirar, cara! Eu vi ali, hein! Eita, que confusão! Gabi! Passate, hein? Tá ali duro! Agora quer falar, hein, menino? Sim, mas o rolo não vai me juntar? O rolo? Um rolo grande, né? Equipo canárias! Canários, os canários! Todo mundo junto aqui, ó! Ih, me deixaram pra trás, cara! Logo! Ah, não! É rara! Eu vi o seu inverso! Felicidades! Tá bom! Passou? Passou? Ah, lógico que passou, cara! Tu sempre passa! É, tem uma galera que fala tipo Ah, mas é fácil ganhar porque No caso eu, no feminino, eu sou campeão Tu porque é o ninja dos caras Mas é sempre difícil, né? É, é sempre difícil porque Porque o nível é cada vez mais alto No nosso esporte A beleza é que toda a gente pode ganhar Com qualquer pessoa e Eu sei disso Acontece várias vezes E tanta bateria na minha vida Que nunca entrou na ONG Confiante Isso aí, o campeão é assim? É isso, é isso Olha, o Pierre vai estar na onda bela aí A gente vai estar marcando aqui um supezinho Sim, 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 sim Com certeza Agora isso vai virar uma hora em Portugal É mais fácil Vamos fazer um supezinho O teu posto ganha estar cada vez mais giro É, obrigado Obrigado Vai, boa sorte Obrigado Cara que tem o sobrenome mais bonito Né, Jaime? Bonito Bonitão Como é que é? O Gabriel é lindoso Ele é o Gabriel lindoso Então tem um bonito Tem um bonitão O bonitão, né? O Tim bonitão Não conhece o Tim bonitão? Não, não Tem esse também? Agora a Isabela é gatíssima É, estica É isso, para Não, para Então Vai Eu vou passar a parafina aqui para vocês Eu vou passar a parafina Eu fico imperativo quando eu estou competindo Parafina Bora, Belinha Boa sorte Vai Belinha Boa sorte Valeu Grande batalha que houve aqui entre estas duas atletas Olha aqui Olha aqui Vai ter um funcionário mais uma vez Se fizer favor É entregar o prémio ao português Nino, caro Uhuuu Uhuuu